O Hemocentro do Estado do Pará está promovendo a campanha Dois Sangue e Espalha Amor em Belém e nas oito unidades da instituição no Estado nas cidades de Castanhal, Santarém, Abaitetuba, Capanema, Altamira, Tucuruí, Redenção e Marabá Em Marabá, o clima no Hemopa é de São João, com arraiá do Hemopa como diz a enfermeira Alane Alves Quem nunca doou está convidado a participar das festividades e quem já é doador a nossa agenda está aberta quem tem grupo, grupo de igreja, grupo de pedal, futebol pode estar ligando para agendar um horário para poder estar participando também aqui com a gente Lembrando, não precisa estar em jejum para doar sangue pelo contrário, tem que estar bem alimentado estar com seus documentos originais unido com esse documento é importante Ao longo do mês de junho, diversas ações acontecerão no Hemopa Marabá além de ações nos municípios da região como São Domingos do Araguaia e Parauapebas Então a gente iniciou essa semana com alguns grupos que você já acompanhou por aqui e sábado a gente tem uma campanha externa no município de São Domingos No decorrer da semana a gente tem grupos também aqui no Hemopa No dia 14, que é o dia do doador, a gente tem o grupo da empresa Vale No dia 22 a gente vai ter o aniversário solidário aqui também no Hemopa E no final do mês, que é o dia 28, 29 e 30 a gente tem uma campanha externa em Paraupebas Talice não perdeu tempo e veio logo no início da campanha com as colegas da instituição onde estuda para fazer a doação de sangue A importância de doar sangue é tanto para você, tanto para outras pessoas que estão precisando para você que vai ajudar outras pessoas e para quem está precisando nesse momento A doação de sangue ela é não só como um gesto de carinho de amor que a gente tem que ter pelo próximo mas também você tem que estar ciente do que você está fazendo que é ajudando outras pessoas e então Legenda por Sônia Ruberti